No vídeo passado eu contei toda a história do Corinthians, um shake bilionário comprou por 12 bilhões de reais. 4 bilhões de dólares foi o valor estipulado. Nos contratou com a missão de conquistar todos os títulos que o Corinthians fosse disputar nessa temporada. Até o momento nós conquistamos o campeonato brasileiro e conquistamos a Copa do Brasil. Liberou para nós 500 milhões de dólares para investir no futebol. Nós fizemos grandes contratações e ele pediu, eu quero as duas maiores lendas da atualidade no timão. Nós fomos em busca e contratamos Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, os dois monstros sagrados. E com isso nós chegamos à final da Libertadores e hoje será o primeiro jogo. Vamos enfrentar a LDU em casa, buscar o nosso resultado para quem sabe a gente conquistar a América. Um título importantíssimo. Então antes de começar essa partida, eu gostaria muito de pedir a sua inscrição, o seu like e o seu compartilhamento. Fecha com esse canal aqui que vai ter vários vídeos topzera demais de Pro Evolution Soccer. Estamos aí, incentivando o time no vestiário, apontando, mostrando, agora é a hora de botar o sangue para escorrer até o pé. Nós estamos com um grande desfalque no gol, que é o goleiro Neto que está com contusão aí, machucou o joelho. E o Cássio também é um goleiraço, vai estar suprindo ali na defesa ali e nós vamos com tudo para cima da LDU. Tá aí, tá aí o que vocês queriam. Estamos chegando na arena. Vamos lá, arena do Corinthians. A final tão esperada da Libertadores. Vamos vingar o Fluminense, que perdeu a final para a LDU. Vamos com tudo, time. Essa taça vai ser do Coringão. Cristiano Ronaldo, Jeromel, Fagner. Olha aí o Cássio, Fabinho, Messi, Paulinho. Tá a máquina do Corinthians. Essa torcida louca aqui tem o bando de roupas. Vamos, time. Vamos, time. É fogo. Está de dia ainda. Olha isso. Fez ficar noite. Os fogos fez ficar noite. Que lindo, cara. Essa torcida é maravilhosa. Não é à toa que é considerada a torcida top 1 do Brasil. Ah, moleque, alegria total. Vai ser um ano histórico para o Timão. Essa final de Libertadores contra a LDU é coisa de outro mundo. Olha a torcida inflamada. Fogos. Cara, aquela... Ah, moleque. A parada voando. Está aí o William, com a mão na cintura. Vambora, Dedé. Dedé é o mito. Dedé é o mito. Isso aí. Não vai dar para vocês, camarada. Não vai dar para vocês. Vamos lá, Timão. Vamos lá. Cumprimenta os camaradas aí. Cumprimenta os camaradas e vamos para cima. Está ali o Messi. Cara, olha isso aí. Rapaz, é coisa de linha. É coisa de louco. É coisa de louco. Rapaz, olha como que está. Está aí o nosso Timão aí. Estamos jogando com o 3 no meio de campo. Na verdade, praticamente 2 no meio de campo. E 4 no ataque. O Leonel Messi chega muito lá junto aos atacantes. Cristiano Ronaldo pela esquerda. O Willian pela direita. E o Firmino centralizado. Boa, Cássio. Vamos lá, Cássio. Vamos lá, Queixada. Isso aí, a LDU está aí. Esse esquema tático aí. E vamos lá, vamos lá. Que agora vai rolar a pelota. Rolou a pelota. Beleza, show de bola. Vambora, Fabinho. Recua aqui para o Dedé. Dedé, boa. Jogou ali. Vambora, Messi. Isso aí, garoto. Jogou para o Willian aqui. O Willian está... O Willian só passando para cima da bola. Isso aí. Jogadinha de salão, Willian. Ele puxou de... Cruzou, cruzou. E agora, cabeceira guardou. Gol. Gol contra. Golaço contra. Ele viu o Robozal. Se desesperou e jogou contra o patrimônio. Olha isso. Golaço. Aqui tem um bando de louco. Louco por ti, Corinthians. Que loucura. Vocês viram esse gol, cara? Doideira total. Não acredito nisso, cara. Tocou ali. Beleza, Messi. Jogou aqui para o profissionalidade. O Willian entrou na área. Puxou de letra. E agora tocou para fora. Firmino. Chutou todo torto. Não pode perder um gol desse, gente. Olha isso, cara. Caraca, o Willian está jogando demais, cara. O Willian está jogando demais nesse mata-mata, cara. Fagner. Prendeu a bola. Beleza. Tocou ali para o Paulinho. Agora para o Messi. Messi aqui na ponta. Aqui para o Willian. Vambora, time. Puxou para a ponta. Cruzou. Bateu no zagueiro. Voltou de novo para o Paulinho. Paulinho para o Willian. Cruzou. Agora Cristiano Ronaldo. Cabeça guardou. Gol. Golaço. Cristiano Ronaldo é o pai da criança. Que lindo. Que jogada maravilhosa. Olha isso, Paulinho. Cara, o Willian. Cara, meu Deus do céu. Olha isso. Voltou de novo. Já tocou. Foi de primeira de esquerda. Pegou o papaizão. Sozinho para marcar de cabeça. Golaço, time. 2x0, time. É isso aí, time. É isso aí. Rapaz. Adrenalina total. Estou nervoso. Estou nervoso. Que que é isso, gente? 2x0 com 30 minutos. Rapaz, que final é essa? Vambora, time. Vambora. Boa, Willian. Beleza aqui que eu passei o Fagner. Boa de trivelinha aí. Boa, Messi. Cruzou de novo. Papai, que eu de goleiro para fora. Aqui tem um bando de loucos. Louco, Porti, Corinthians. Vambora. Pega o Munhoz aí. Boa. Boa, papazão. Mas a bola ainda sobrou para o camarada ali. Vambora. Ó. Que isso. Não pode, Dede. Sai na cobertura aqui. Cadê? Pegou aqui o Munhoz. Uh, moleque. Boa. Lateral e passou com tudo aí. O Michel tomou. Mas a bola sobrou para o Guaguirre ali. Chutou. Boa, moleque. É isso aí. Bola para o Mato de Jogo de Campeonato. Vambora, Firmino. No peito. Ah, fez isso aí com o Robôzão. Cadê o Robôzão? Vambora. Não vou fazer substituição agora, galera. Não vou fazer. Já está no finalzinho. Vou jogar com o time completo aí. Vambora. Ih, rapaz. Complicou. Tirou. Cruzou. Cabiciou. Dede. Atirou. Dede é o Mito. A bola sobra para eles ainda. Rapaz, tocou aqui na ponta aqui. Que que é isso? Boa, time. Boa. Vambora, William. Para frente, William. Não volta para trás, não. Acabou o jogo. Acabou o jogo, galera. Acabou o jogo. 2x0, Coringão. Um gol contra um gol do Robôzão. Agora a gente vai para o último jogo, rapaziada. A gente vai para o último jogo. Vamos para o grande jogo. A grande final começa hoje, que é o último jogo. Nós estamos com 2x0 de vantagem. Nós vamos jogar com o nosso terceiro uniforme. E vamos com tudo, time. Vamos com tudo. Vamos com tudo. O time vai ser o mesmo do primeiro jogo. Chegamos. Chegamos. E agora? Casa Blanca lutada. Olha a taça. Essa taça vem para nós. A gente não pode perder, galera. A gente tem uma vantagem muito grande de 2x0. Nós conversamos muito, cara. Conversamos muito. Eu estou sentindo que eles não estão com fé nos olhos. Eles não estão com fé, cara. Olha para eles aí, cara. Estou preocupado. Eu te montar uma máquina. O maior time do mundo. Quem sabe a gente no final do ano conquiste o Mundial. Primeiro a gente tem que conquistar essa Libertadores. O estádio está inflamado. Está pegando fogo. Olha isso, rapaz. Olha isso. O que é isso, malandro? Preto com dourado de ouro ali. Beleza. Comprimentação ali. Show de bola. Vamos para o jogo, time. Vamos para o jogo que a cobra vai fumar. É agora, galera. É agora. Comembolo Libertadores. Vamos embora. A Globo está aí. Vamos embora. Pega aí. Boa. Passou. Pézinho por cima. É agora. Fez um 2. Com o Fagner e o Willian levou na ponta, cara. Quando o Willian levar na ponta assim. E cruza o Cristiano Ronaldo. Cadê a cabeça? Guardou. 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 Essa jogada é mortal. Vamos, Timão. Vamos, Timão. Cara, na moral, essa jogada é incrível. É incrível o que o Willian está fazendo nessas eliminatórias, cara. É incrível. Cara, é impressionante. Olha isso, Timão. Olha isso, Timão. Aqui tem um bando de louco. Louco, Portico, Corinthians. Cara, na cabeça ali. Cristiano Ronaldo não tem jeito. Cara, é bingo. É bingo. Ó, Dom. Vamos embora, Fagner. Caraca, Fagner. Não pode ser mole, cara. Jogou na ponta. É ruim. Não vai tomar. Acho que tomou nas costas. E agora, time. E agora, time. Pega aí, Fagner. Boa. Voltou atrás ali. E fez um, dois. E agora, Timão. Tira, Timão. Tira, Timão. Boa, Jeromel. Ah, moleque. Rapaz, os caras estão vindo com tudo, hein. Os caras estão vindo com tudo aqui, ó. Boa, Fagner. Fagner não. É o Michael. Beleza. Boa, Gilbaz. É agora. Vamos embora, Firmino. O que é isso? Firmino lançou na frente para o Willian. Botou na corrida. O Xará passou à frente. Pega aí. Vamos embora. Ih, moleque. Cortou para dentro. Dedéu, acredito em você, Dedéu. Acredito e puxou. Boa. Todas aqui. Lançou na ponta lá para o Willian. É agora. Vamos embora, Willian. Bota na frente, Willian. Boa. Chamou para o corpo. Chamou para o Drillen. Fez um, dois. Com o Fagner. O Fagner já lançou ali. É agora. Cruzou para o Cristiano Ronaldo. Batei com o bora. Tudo. Vamos embora. O pegou. Botou o arrasteiro. Ih, moleque. Agora está Cristiano. Vamos embora, Cristiano. Chutou. O goleiro espalmou. Guardou. 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 GOOOOOOOL Lionel Messi é o pai da criança. Depois de uma jogada que parecia que é para fora. O Willian acreditou. Cruzou o rebate daqui. O Cristiano Ronaldo chutou. O goleiro espalmou. E o Messi no rebote. E concluiu para o fundo da rede. Está lá. 2x0. Putimão. Rapaz, que coisa de louco. O malandro. 2x0. Está 4x0. Estão buscando o título. Estão buscando o título. No segundo tempo. Acabou o primeiro tempo. Aí no segundo tempo. Vou entrar com o Guerreiro. Beleza. Jogou na ponta do Guerreiro. O Zagueiro tinha o Mucá. Meu Deus do céu, gente. Pega aí. Ganhou o Jeromel. Vamos embora, Dedé. Vamos embora. Dedé está morto. E jogou na frente. É agora. Tirou. Juntou. Guardou. Gol. Da LDU. O que está acontecendo, time? Que merda é essa? Não pode deixar. Vamos com sangue no pé, time. Chutamos à frente. Olha esse replay, cara. Não pode. Caraca, cara. Olha isso. Inacreditável, cara. A falha dos dois zagueiros ali, cara. Não é brincadeira, não, time. Brincadeira, não. Aí, agora. Vai jogar o time para frente. Mais e mais, cara. E vão acreditar até o final. Estamos jogando na casa dele. Vamos embora, time. Vamos embora, time. Não pode ser mole. Ganhou, ganhou, ganhou. Vamos embora, Cristiano Ronaldo. Tocou lá na esquerda. Beleza. Vamos embora, Ralf. Ah, meu Deus do céu. Não pode estar acabando. O cara está acabando o jogo. É isso aí. Lançou na frente. Boa. Matou no peito. Joga para o Cristiano. Acabou. Acabou. É campeão. É campeão da Libertadores, Timão. 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 Aqui tem um bando de louco. Louco por ti, Coriça. É campeão. Cris é campeão da Libertadores. Comemora, Fabio. Estou sendo carregado pelo Wagner. Nosso primeiro ano como técnico profissional. Cara, ser assistente lá, cara, com guardiola, deixou a gente com a sabedoria gigantesca. E levanta a taça, Papai Cris. É alegria, alegria. É moleque. Aqui tem um bando de loucos. Em cima da trave. Comemora o terceiro título. E um ano, cara. E um ano. Que isso, amando. Que isso. Vambora. Essa taça é maravilhosa, cara. Inacreditável. Inacreditável. É muita felicidade. Nós montamos uma seleção. E estamos conquistando o mundo. Vamos ver toda a nossa história na Libertadores. A fase de grupo, nós ganhamos todos os jogos. Fizemos 18 pontos sem vitórias. 14 gols. E sofremos somente 2. Boca Juniors ficou em segundo. Nas oitavas de finais, nós enfrentamos Independiente. Metemos 1x0. E depois 3x1. Passando por 4x1 no placar geral. Depois nós enfrentamos o Santos. Primeiro jogo nós perdemos de 1x0. E o segundo nós ganhamos de 1x0. Foi difícil. E nós ganhamos no pênalti de 6x5. Na semifinal, nós empatamos o primeiro jogo contra o Racing. E depois nós ganhamos de 3x1. Chegando a grande final que vocês estão vendo aí. Classificação por gols. Olha isso daí. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo lideraram. Sendo que Cristiano Ronaldo fez 9 e o Messi fez 7. A classificação por assistência a gols está aí. Quinteiro foi o primeiro colocado. O Arão foi o segundo. E eu pensei que o Willian estava ali, cara. Eu pensei que o Willian estava ali. O Willian só está com 2. Porque o do gol contra não contou. Mas está ali Paulinho, Messi e Fabinho. Entendeu? Então, rapaziada. O vídeo de hoje é esse daí. A grande final da Libertadores. É o segundo episódio da série Timão Bilionário. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Arrebenta no like. Tamo junto, galera. Um abração. Fui. E aí E aí E aí E aí